Passe. Que engrossada! Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Rodrigo. Pode cruzar dali. Atenção para o gol. Golaço! Gol! Que bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé para você! Esbanjou qualidade agora. Esse gol vale a pena ver de novo. Precisa ter uma qualidade técnica.